Essa aqui é do meu parceirão Camilo Págio Sucesso nas cavalgadas aí que a gente faz aí Ao vivo assim o Henrique Pereira Pegou aí menino, vem! Curtou! Olha, não é bem assim que faz com meu coração É da lozão É da lozão É da menina Não faz assim Cê tá pegando pesado Já tô ficando apaixonado assim Só porque eu sou muito bobo Já tô ficando apaixonado logo, logo, logo E não precisa ficar com a senhora dessa senhora Que é a tua coração Vai! Te mandei mensagem, você visualizou E não me respondeu por quê? Fala comigo, bebê! Eu amo você E vamos viver Não serve de apaixonado, é bonitinha Meu bebê Olha, eu amo, eu amo, eu amo E vamos viver Essa chucha é essa versão Tu tá ouvindo? Oi, John Aí sabe contar mentira, viu? Para de contar mentira aí, rapaz Olha, não é bem assim que faz com meu coração É da lozão Eu disse que é da lozão É da menina Não faz assim Cê tá pegando pesado Já tô ficando apaixonado assim Só porque eu sou muito bom Já vou me apaixonar logo, logo, logo E não precisa ficar gostando dessa senhora não Quieta coração, quieta, quieta coração Vá comigo, bebê Eu amo você E vamos viver Nossa vidinha apaixonada, bonitinha, meu bebê Olha, eu amo você E vamos viver Nossa vidinha apaixonada, bonitinha, meu bebê Nossa vidinha apaixonada, bonitinha, meu bebê E vamos viver Tchau, tchau.